Nós todos aqui, e não apenas eu, temos problemas internos no Brasil. Onde hoje, não mais os ladrões de dinheiro do passado, surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. Eu peço que vocês, cada vez mais, se interessem por este assunto. Se precisar, iremos à guerra. Mas eu quero um povo ao meu lado, consciente do que está fazendo e de que por quem está lutando. Também tenho uma filha de 11 anos de idade. Nós todos aqui, não podemos, lá na frente, 23, 24, 25, ver a situação que se encontra no Brasil e falar o que nós não fizemos em 22 para que nossa pátria chegasse à situação que se encontra. Todos nós temos um compromisso com o nosso Brasil. Não apenas os militares que fizeram o juramento de defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Todos nós temos que nos informar e se preparar, porque não podemos deixar que o Brasil siga o caminho de alguns outros países aqui na América do Sul. Creio que vocês bem sabem do que estou falando. É a verdade. Até há pouco tempo, o povo brasileiro não estava acostumado a ouvir a verdade. Eu não digo o que vocês querem ouvir. Eu digo o que vocês devem 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 ouvir.